Boa tarde, pessoal. Ou bom dia, boa noite, não sei. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yo-Kai. O vídeo de agora é um aforismo filosófico, ou um aforismo, tanto faz. Um AF, no caso. Sobre animes. Não é Star Wars. É sobre um anime, uma frase de um anime específico. Que meio que... Eu vou ver nos animes e acho que vou começar a fazer isso com mais frequência, porque... Tem uma coisa muito interessante sobre palavras. É que você só precisa de uma palavra, de uma frase, e de uma intenção com força o suficiente para que essa palavra, essa frase, se torne uma espécie de efeito borboleta, sabe? Um estalar de dedos. Ou algo do gênero. Para que tudo faça sentido, ou para que coisas sejam movidas. Para que se movam montanhas, por exemplo. De um modo de outro, é uma faísca, que gera fogo. E anime, por mais que seja subestimado, é uma coisa, de fato, para um público-alvo mais específico, com características específicas, uma linguagem mais pontual. Mas, cara, quando você sabe usar uma faca, você faz milagres com ela. Quando você sabe usar um revólver, você faz milagres com ele. Quando você sabe usar uma frase, você faz milagres com ele. A frase em geral, em específico e pontual do dia, é essa aqui. Do anime, no Guns Life. No caso da segunda temporada, ou segunda metade, episódio 8. Vocês estão vendo na tela. Enquanto os vizinhos passam no lar. Justiça que não coloca a própria vida em risco, é só um sonho vazio. E uma pausa dramática. Como eu falei. Frases têm uma força, dependendo de como você as usa. Até mesmo um grafite pode matar uma pessoa. Se for bem usado. É uma agulha. Entendeu? Não tem que ser um míssil. Mas cortando aqui pra vocês, enquanto eu debato essa frase. E como eu falei. Acho interessante começar a pegar animes. Ou no caso. Enquanto eu estou vendo os animes. Pegar frases que geralmente eu anoto mesmo. Porque eu gosto de frases. E debater elas. Nos AFs. Para além das frases que eu já tenho do Star Wars. E outras que vocês podem mandar. Ou eu tenho outros filmes também que eu tenho que pegar depois. Mas enfim. Justiça. Justiça é um ato moral. Justiça é um ato político também. Justiça é uma ambição. Justiça é um ideal. O que é justo de verdade? Para você defender o seu ideal. Que é uma espécie de religião. Sim. Tem que ser uma religião. Não tem nada negativo nisso. É uma espécie de crença. É uma espécie de. Eu estou certo. Eu estou no lugar certo. Eu estou fazendo o certo. E eu acredito. E eu defendo. Que certa coisa é justa. Pode ser a coisa que for. Pode ser a posse do seu carro. Pode ser a posse da sua vida. Pode ser a posse da vida do outro. Pode ser a justiça no trabalho. Pode ser uma justiça. De não ser roubado. Em um modo específico. De não ser maltratado fisicamente. Ou psicologicamente. Ou existencialmente. Mas uma justiça que não coloca a sua própria vida em risco. Se você não colocar a mão no fogo. Por aquilo que você acredita. Por aquilo que você ambiciona. Que é o destino que você deseja. Que é o destino que você quer. Se você não fizer nada. E se ouvirá discurso. É um sonho vazio. Primeiro porque ele não vai ser realizado. Em grande parte. Porque você não vai colocar a mão na massa. Ou seja. Tem que colocar a sua própria vida em risco. Não é só a mão na massa. Você tem que literalmente. Sofrer. Ou se sacrificar. Ou se colocar em perigo. Quanto maior o nível. Digamos que de 1 a 10. A sua justiça seja 9. Quanto mais alto. A pontuação para a sua justiça ser alcançada. Quanto mais peso ela tem. Quanto mais valor ela tem. Mais risco a sua vida corre. E para ela ser alcançada. Mais risco a sua vida tem que correr. Você literalmente tem que colocar a sua vida em risco. Você tem que morrer. Em certo sentido. Ou quase. Bom. A ideia é não morrer. A ideia é tentar não morrer. Mas. É uma ambição. É uma crença. Uma fé. Tão digna. Que a sua vida. É um valor necessário a ser apostada. Você tem que apostar a sua vida. Se não. Ela é um sonho vazio. O que é um sonho vazio? É hipocrisia. Um sonho vazio. É covardia. Um sonho vazio. É você não defender a justiça. É você não defender o seu ideal. É você não ser fiel. É você ser fraco. É você ser humano. É você não realmente ligar para aquilo que você está defendendo. Quando eu vejo pessoas que são moralistas. E todo mundo é moralista. Ou defendem coisas corretas mesmo. Coisas que devem ser defendidas. Como a justiça. É uma das coisas que devem ser defendidas. Mas eles não defendem com a mão no fogo. Eles defendem de cima de uma zona segura. De uma área de segurança. De trás dos muros. Digamos. Não está colocando a vida em risco. Não está perdendo nada. Está querendo que o outro ganhe sem perder nada. Sem se sacrificar. É um sonho vazio. Um sonho que pode até ser efetivado. Mas não foi porque você se esforçou para efetivar. Porque você é covarde. Eu sou covarde. Eu sei disso. Você também deve ser. Todo mundo é meio covarde. Mas se você acredita de verdade naquilo. Você põe a sua vida em risco. Ou você não necessariamente a vida física. Mas você põe a sua na reta. Ou seja. Você paga um preço alto. Muito alto. Algumas vezes eu já paguei preços altos. Cortei relações entre amigos. Ou com amigos. Porque eu defendi a justiça. Foi um preço caro. Mas outras vezes não. Outras vezes era um sonho vazio. Outras vezes eu simplesmente deixava o circo pegar fogo. Deixar o circo pegar fogo. Ou ficar só reclamando. Pro vento. É muito comum. É agradável. É uma indignação saudável. Mas é fraca. É falha. E é impotente. Assim. Não tem potência de ação. Ela é justa. Mas ela é vazia. É uma justiça vazia. O problema de você colocar a sua própria vida em risco. Para você fazer o sonho se tornar realidade. E ele não ser vazio. É que justiça exige inimigo. Justiça exige oponente. Justiça exige transformação. Então você vai agredir alguém. Você vai mexer nas regras. Alguém vai se machucar. Mesmo que seja você ou outro. Alguém vai se machucar. Seja a maioria com a minoria. Seja a minoria com a maioria. Alguém vai se machucar. Justiça exige revolução. Pode não ser revolução sangrenta. Pode ser uma revolução pacífica. Mas alguém vai ter que perder. Porque se você está lutando por justiça. Quer dizer que já existe injustiça. Quer dizer que não está legal. Quer dizer que tem que ser uma luta. Onde você ofereça a sua própria vida. Para obter um resultado. Ou seja. Já existe um cenário que condiciona você a lutar por justiça. A lutar por um mundo melhor. E se você não coloca a si mesmo. Com o corpo. Com a sua vida inteira. Apostando o seu futuro. Ou apostando a sua dignidade. Ou apostando o seu conforto. A sua hipocrisia. Você não pode mais ser hipócrita. Apostar tudo aquilo que você protege. Que você não larga a mão. Porque você simplesmente defende ideais. Esses ideais são ideais coletivos. Que você apoia dando tapinha nas costas. Eles vão ser vazios. E você vai ser parte do problema. E não parte da solução. Para você ser parte da solução. Você vai ter que. Quebrar ovos. Literalmente quebrar ovos. Não se faz um omelete sem quebrar ovos. É uma frase que a minha mãe falava. Uma frase popular. Essa é a ideia dessa frase. Extremamente ignorante. No sentido de potente. E de um anime. E que pode. Como todas as outras frases. Ser uma arma. Assim como um grafite. Assim como uma agulha. Assim como um lápis. Assim como uma caneta. Assim como a sua intenção. E assim como a sua ação no mundo. Tudo é uma arma. Depende de como você usa. E tudo transforma o mundo. Depende de como você usa. Depende de como você usa a justiça. E de como você acredita na justiça. E depende do quanto você. Sabe perder. E sabe perder de propósito. Para que isso se transforme em realidade. Se não. Como o Juzo. O Inu Juzo falou. No anime. É um sonho. Vazio. E é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até uma próxima F de anime. Esporádico. Ou não esporádico. Que vier numa frase espontânea. De um episódio qualquer. Ou. Episódios sugeridos também. Ou que eu pegar por aí. Falou pessoal.